Olá, estamos aqui no programa Minutos com a Alivida e hoje nós vamos falar sobre cuidador de idosos. E para falar sobre cuidador de idosos, nós convidamos o doutor Maurício Ventura, que é diretor de serviço de geriatria do Hospital do Servidor Público do Estado. Obrigado, doutor Maurício, por estar aqui com a gente. É um prazer. E para falar de cuidador de idosos, por onde que nós vamos começar? Começamos pela questão do envelhecimento e pela questão desse envelhecimento associado a doenças, e doenças que normalmente vão trazendo algum grau de dependência. O papel do cuidador é a partir disso aí, dessa situação que o idoso começa a sofrer alguma limitação no seu dia a dia. Porque até então a gente tinha um menor número de população idosa, né? Então, à medida que a população começa a envelhecer, esse problema também, essa questão começa a surgir, né? Quem que vai cuidar desse idoso, né? Perfeito. Quer dizer, na realidade, o que é que acaba acontecendo, né? Não existe um curso de formação de cuidadores. Existe a coisa do dia a dia. Então, um idoso que começa a ter alguma dificuldade em sua mobilidade, um idoso que começa a ter dificuldade até para coisas mais básicas, como alimentação, vestuário, ele vai ter que receber o auxílio e o amparo de alguém, né? Não existe um profissional para isso. O que existe, na maior parte das vezes, são familiares, né? Que muitas vezes acabam deixando o seu dia a dia, deixando a sua família, o seu emprego, para cuidar do seu pai e da sua mãe. Vamos dizer que alguém que esteja assistindo esteja nessa situação. Alguém da minha família envelheceu, tem um certo grau de deficiência, precisa de alguém para cuidar e esse alguém sou eu. Por onde que eu começo? A primeira coisa a receber orientação, né, é do próprio médico que está cuidando do paciente, né? Que tipo de doença que é, qual o tipo de complicação que pode haver, né? Qual o tipo de cuidado que tem que ter com o paciente. O próprio médico, no dia a dia, nas consultas, ele tem condição de fornecer esse tipo de orientação. Se a gente está numa situação um pouquinho mais complicada, uma internação hospitalar, para um paciente que está com um grau de dependência maior, a própria instituição deve ter condição de fornecer algum grau de orientação para esse cuidador. Lá no IESP existe um curso de formação, né? Isso. Na enfermaria de geriatria, para pacientes que estão internados, existe sistematicamente uma reunião com os familiares que estão presentes ali junto aos seus familiares internados, né? E eles são orientados em relação a questões exatamente desse tipo de cuidado. E duas vezes por ano a gente tem um curso que dura quatro semanas, a pessoa vai no curso uma vez por semana, normalmente uma manhã, e que ele recebe exatamente essas orientações quanto ao cuidar do idoso. Porque acho que a melhor maneira também é, tem um pouco de entendimento do que é a doença, de como ela evolui, e acho que é um estudo diário mesmo, de saber como lidar com esse idoso. Isso é fundamental, né? Saber o que é que é a doença que o paciente tem, qual o grau de dependência, que tipo de problemas que o paciente possa apresentar, os mais variados possíveis. Então, se é um problema de coração, a falta de ar, como é que tem que estar atento a isso, se é uma demência, alterações de comportamento, como lidar com esse tipo de situação. São coisas do dia a dia, não tem receita de bolo, porque na realidade cada doente é um doente. E aí, de acordo com a característica daquela doença, é que você vai propor uma determinada solução, um determinado tratamento, um determinado comportamento até do cuidador. Porque isso é uma coisa muito importante, quer dizer, a maneira como o cuidador lida com o seu doente é fundamental para essa relação não sofrer um desgaste ainda maior de todo o estresse que é cuidar de um doente. Certo. Tá bom, doutor. Então, muito obrigado pela conversa. Uma conversa rápida para a gente ter um pouco do conceito e buscar ajuda, né, quem precisa. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida. E obrigado a você. E obrigado a você.